Senta que ele não é o comunicado, mas cada vez o senhor da rádio. Leia no microfone. Ah, não. Vá lá, estás no ar. Põe tu. Aqui, posto no comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de repelherem as suas casas, das quais devem observar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos, para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que elutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há para evitar a todo custo. Não obstante, a expressão expressa a preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o uso.